Malhação. Seu lugar no mundo. Últimos capítulos. O cerco está se fechando para Samurai. O cara é um psicopata. A gente já denunciou ele. Nessa hora, a polícia deve estar lá no sítio procurando a Sissa. A Samurai é muito mais esperta do que vocês imaginam. Se a polícia encontrar a Sissa, essa marra do Samurai vai acabar. Ele vai ser preso. Entende isso. Isso se ela não estiver viva. Hoje. Pois não, seu delegado. Posso te ajudar? Tenho um mandado para revistar o sítio. Malhação. Malhação.